Hospital sem seringa, sem agulha, sem remédio, resultado, cirurgias, suspensas e pacientes voltando para casa. Esta é a situação do Hospital das Clínicas de Marília. Hoje, funcionários fizeram um protesto contra a falta de condições de atendimento. O protesto começou com um abraço simbólico em um dos hospitais do complexo. Os funcionários querem melhores condições de trabalho e também de estrutura no Hospital da Faculdade de Medicina. A FAMEMA acumula quase 8 milhões de reais de déficit por conta do corte de repasses, de acordo com dados da instituição. Segundo os funcionários, as dificuldades no complexo do Hospital das Clínicas são grandes. Faltam cobertores, lençóis, equipamentos básicos para cirurgias e remédios. A gente não tem seringas, não tem agulhas, falta medicamento básico ou mais complexo. Nós não temos varacetamol, a gente não tem um antibiótico bem potente, que é polimixina. O atendimento ao paciente em questão de estoque, ele está totalmente prejudicado. Por causa da escassez de recursos, cirurgias eletivas estão sendo desmarcadas. Com o telefone celular, nosso produtor conseguiu gravar a conversa de um médico residente com alguns pacientes. Eu só estou fazendo cirurgia de urgência no hospital. Cirurgia que não tiver urgência, não estou fazendo porque não tem nada, absolutamente nada no hospital. Acabou todos os materiais. O médico diz ainda para outra paciente que a cirurgia que ela precisa fazer na bexiga tem que ser remarcada. Foi falta de leito e falta de material. Nosso material que a gente raspa por dentro da bexiga, o hospital não pagou a empresa que esteriliza, para deixar ele limpo. E a empresa não está mais fazendo a esterilização desses equipamentos. A paciente que teve a cirurgia desmarcada é a dona Maria, de 78 anos. Ela saiu de Assis às 4 da manhã e vai voltar para casa sem ao menos ter outro prazo para fazer a operação. Não pode fazer, né? Porque não tem material. Então, fazer o que? A gente não pode discutir, né? Claro que o paciente é o que mais sofre, né? A FAMEMA informou por meio de nota que R$ 3,6 milhões correspondentes aos custos mensais não têm sido repassados pelo Estado desde janeiro deste ano. O reajuste dos servidores do ano passado, de 6,08%, foi autorizado pelo governo, mas também não foi repassado. A diferença mensal na folha de pagamento em função do reajuste corresponde a R$ 712 mil. Com o corte no custeio assistencial, as empresas terceirizadas nas áreas de anestesiologia e radioterapia deixaram de prestar serviços. A Secretaria da Saúde informou que assumiu a alta aquia no dia 7 de maio deste ano e que agora, em conjunto com o município de Marília, pretende avaliar a produção do HC FAMEMA a fim de definir eventuais adequações no contrato do convênio.